Leca, sabe quem tá aqui também? Ai meu Deus Vamos ver? Ah, é a Grê! Olha lá, o seu pai, o Vicente, Dona Rose, a Grê e a Adriana É a Didi, é minha amiga, essa é a Didi A sua irmã, sua irmã é minha? Não, uma amiga minha é a Didi É a Adriana, né? É, quando eu vejo eu amo eles mais que tudo, Bial É? Olha, ela tá dizendo que ama vocês mais que tudo Bom, acho que tá na hora de dar essa decisão, né? Nossa, eu tô... Leca! Oi! Você... você disse que quando saísse dessa casa você não seria mais a mesma, né? Acho que não Não sei, em algumas coisas sim, em outras não Helena, três vezes indicada, você... estaria pronta pra sair nesse momento? É, eu acho que sim, porque pela carinha desanimada da minha mãe eu já vi que fui eu É... Leca Oi A gente tá brincando Ah, Bial, parou, você tá brincando com o batimento, vai Helena, de qualquer maneira, sua carreira de atriz já pode dar uma boa alavocada, né? Se Deus quiser Eu acabei de falar isso pra Helena, Bial, acho que independente de qual das duas saia Nós duas somos vencedoras de estar aqui, de ter chegado aqui Com certeza Tá Então vamos ver o resultado Com 49% dos votos, quem fica na casa é a Leca Helena tá escrito Ah, meu filho não falhou pra primeira vez, né? Co acho Sorry Vai Você presente Meu Deus Gente, foi um prazer Enorme ssa Nossa, obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Mostra ela. Obrigada. Foi de bom agora. Com cuidado lá por fora. Vou deixar. Oh, querida. Foi muito bom. Eu te conheci melhor aqui dentro. Tá louco? Ai, 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 ai. Força. Muito obrigada. Bezinho. Coisa fofa. Agora você vai cantar muito pra mim. Muito obrigado por tudo. Desculpa por qualquer coisa. Eu te vejo muito. Deixa eu dar mais um abraço. Antes você ia aparecer de novo. Vai fazer muita falta. Qualquer coisa aí. Tomara que você se dê bem lá fora. Sua carreira decole aí. Desculpa que você me entende. Você vai ver lá fora. Faz parte do jogo. E boa sorte. Tchau, tchau.